Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Estamos começando conteúdo novo, estamos, como nós vimos lá, então nós estamos trabalhando, começamos a trabalhar com os esportes de raquete e parede, então começamos, hoje damos a introdução, começamos a falar, definir esses esportes e começamos a trabalhar especificamente uma das modalidades. Então colocando aqui para vocês, definindo o que são esportes de parede e rede, perdão, no início eu falei equivocadamente, então os esportes são de parede e de rede. Também os esportes de rede, nesse caso de hoje nós vamos utilizar a raquete, que é uma extensão do braço do jogador. Então os esportes de parede e rede se caracterizam por ser o quê? Por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de rede são o vôleibol, o vôlei de praia, o tênis de campo, tênis de mesa, badminton e a peteca. Já os esportes de parede incluem a pelota basca, o raquetebol, o squash, entre outros esportes. Então essa é a definição, segundo o Ministério da Educação, que fala sobre esportes de parede e rede. Então temos várias manifestações aqui nos esportes de rede. Muitos de vocês já conhecem, já praticaram muitas dessas modalidades, que é o vôleibol, o vôlei de praia, bastante conhecido também, os dois vôleis ali. O tênis de campo, o tênis de mesa também muito popular nas escolas. E o badminton, o badminton também, algumas escolas praticam bastante, outras ainda não praticam a modalidade do badminton. Bem como a peteca, então muitos brincam de peteca, mas se nós colocarmos a peteca em si mesmo, também existem competições, existem campeonatos que envolvem o jogo de peteca. Então também aquela rebatida da peteca com a mão. Também os esportes de parede, aqui tem esportes bastante diferentes, bastante que às vezes não é popular para muitos, que é a pelota básica, o racquetbol e o squash. Então essas modalidades também nós vamos estar trabalhando no decorrer das nossas aulas. Então começando na aula de hoje, como nós falamos dos esportes de rede, então nós vamos trabalhar uma modalidade hoje também, que é o badminton. Então para essas imagens aqui nós podemos já ver manifestações distintas, nessas animações, manifestações do como ocorre o jogo do badminton. Então são várias situações que ocorrem durante o jogo. Então aqui todas as situações durante a partida, aqui também com uma finalização de pontuação dos atletas. Então modalidade, o esporte de hoje é o badminton. Então definindo o badminton aqui para vocês, então nós temos o que? O badminton desenvolve o raciocínio, a estratégia, o rendimento esportivo, desenvolvendo as habilidades psicomotoras, como a coordenação motora, a lateralidade, estruturação espacial e temporal, dentre outras capacidades. Permita ao sujeito o desenvolvimento das capacidades físicas, cognitivas, afetivas e social, fazendo do corpo um instrumento de percepção da realidade externa e interna perante a realização de seus movimentos. Então essa aqui é uma definição de Gonçalves, que fala, define o badminton. Então a modalidade de hoje é o badminton. Então eu já trouxe dois materiais aqui, que é utilizada dentro do badminton, que é a raqueta, essencial aqui, então a raqueta nós vamos estar definindo como que ela é, o nome de cada uma dessas estruturas, bem como a peteca utilizada para o jogo. Então existem algumas manifestações, alguns estilos diferentes de peteca para jogo. Então essa peteca aqui é sintética, então ela é utilizada para competições não oficiais, na competição oficial utiliza-se peteca com penas de ganso mesmo, em competições não oficiais também, e oficiais também dependendo da situação da competição, também pode ser utilizada a peteca sintética. Então nós vamos estar vendo esses materiais mais detalhadamente ali à frente. Então começando com o contexto histórico, como que surgiu o badminton, a sua evolução, até chegarmos na atualidade, como que funciona o jogo hoje. Então diz a história lá, que de registro não existe uma origem exata e tão clara do badminton, mas baseada em jogos de raquete, e uma espécie de raquete, que ainda eram realizada em alguns países há mais de dois mil anos. Então algumas manifestações de história de jogos de raquete ocorreram há mais de dois mil anos. O pessoal consegue distinguir através de pinturas, então através de pinturas, rupestres, linkando novamente com a história, existem essas manifestações dessas modalidades utilizando raquete. Entre 1856 e 1859, na residência do duque de Belfort, conhecida como Badminton Hose, que fica na Inglaterra, um jogo chamado raquete e peteca começou a evoluir para o moderno jogo de badminton que conhecemos hoje. Na época também, na Índia, era jogado um jogo similar, que era chamado de Pona. Então o badminton vem justamente, a modalidade de hoje vem justamente do nome da casa lá do duque de Belfort, que era praticado esse jogo de raquete e peteca. Então a casa chamava-se Badminton Hose, então do nome da casa deriva o esporte que nós temos hoje, que é o badminton. E em 1893, a associação de badminton foi criada na Inglaterra para administrar o jogo. Então precisou, conforme o jogo foi ganhando notoriedade, foi evoluindo, precisou de ser escrita algumas regras para que homologasse, para que se jogasse igual. Bem como também, a partir do badminton da Inglaterra, também tem influência de outra modalidade que surgiu na Índia, que é a Pona também, que foi uma outra modalidade que também influenciou na criação, no esporte que nós conhecemos hoje, que é o badminton. Então como nós sabemos, já falamos de muitas outras modalidades, então toda e qualquer modalidade, olímpica, no caso do badminton, também presente nos Jogos Escolares, precisa o quê? Precisa que entidades arregulamentem, precisa que existam regras, então a regra, o estilo que é jogado no Brasil precisa ser o mesmo que é jogado lá na China, que é jogado lá no Japão, então a regra precisa ser a mesma. E para que isso ocorra, precisa que as entidades do desporto façam as regras e organizem as competições. Então para que isso ocorra, o badminton nós temos o quê? Em 1934 a fundação da Federação Mundial de Badminton, em 1992 o badminton entra para as Olimpíadas, e em 1993 é criada a Confederação Brasileira de Badminton. Então aqui nós temos as duas entidades que regulamentam o badminton a nível mundial, a BWF e no Brasil nós temos a CBBD, que é a Confederação Brasileira de Badminton. Então as duas entidades que regulamentam o badminton a nível mundial e a nível nacional. Então essas duas entidades dentro do Brasil que vão estar regulamentando. A CBBD é subordinada à BWF, então as homologações, as criações, vem de cima para baixo, a BWF e depois a CBBD, assim como toda e qualquer modalidade esportiva que nós vamos estar vendo durante este ano, todas elas existem as entidades que vão estar regulamentando. Então é muito importante também que essas entidades façam isso para que nós possamos ter o esporte dentro das Olimpíadas e possamos ter competições nesses esportes também. Bora para a nossa atividade então, já falamos contexto histórico do badminton, já temos também, vimos as entidades que regulamentam a modalidade, temos a primeira atividade da aula de hoje que é a seguinte, atividade objetiva, então faz as suas anotações lá e responde o seguinte, a Pona era um jogo similar ao badminton que tem origem. Então ele tem origem japonesa, letra B, origem chinesa, letra C, origem inglesa, ou letra D, origem indiana. Então aqui nós falamos da Pona, então qual que é a origem dessa modalidade que influenciou na criação do badminton. Já já voltamos com a correção. Música Música Retornando então pessoal, com a correção da atividade que era a seguinte, a Pona era um jogo similar ao badminton, que tem origem, resposta correta, letra D. Então nós vimos lá que a Pona, que influenciou na criação do badminton, tem origem indiana. Resposta correta, letra D. Então por que praticar badminton? É o que está envolvido para a prática do badminton. Então ele pode ser praticado por qualquer idade e em diferentes níveis de habilidade. Ele é um esporte seguro, divertido e de baixo impacto. É acessível para todas as pessoas, com regras específicas, tornando a competição justa e segura. Então aqui são alguns dos motivos do porquê de se praticar o badminton. Então como existe uma rede que divide o espaço, então cada equipe cuida do seu espaço, não existe contato físico entre os jogadores. O que torna também um pouco mais seguro em relação a esportes de invasão, que é outra modalidade de esportes que nós vamos ver também. Então, alguns dos motivos da prática do badminton. As habilidades envolvidas no jogo para a prática do badminton é coordenação óculos manual, habilidade de lançar e pegar, estabilidade e equilíbrio, velocidade e agilidade, então diferenciando velocidade e agilidade, então agilidade tem relação com o quê? A habilidade de trocar rapidamente de direção. Então enquanto velocidade eu tenho, precisamente às vezes reto, então eu preciso correr em linha reta, aí eu tenho velocidade. Se eu preciso me deslocar, me locomover de um canto para o outro, eu tenho agilidade. Então agilidade e velocidade também estão envolvidos. Habilidade tática de tomada de decisão, habilidade de saltar e cair também. Então tem toda essa relação dentro da presença do badminton. A óculos manual também é muito necessária, porque eu preciso ver o objeto e através do momento que eu vejo o objeto, eu preciso tomar a decisão, colocando a minha mão nessa tomada de decisão. Então as manifestações de habilidade, óculos manual, olhar e responder a esta ação. Também outros movimentos que estão presentes, outras habilidades presentes dentro da modalidade. Aqui nós temos a evolução das raquetes, então temos as primeiras manifestações das raquetes, como vocês podem ver nas imagens, até chegarmos às raquetes atuais. Então aqui, como que foram as primeiras raquetes, a evolução das raquetes, os estilos diferentes de raquetes que vocês podem estar vendo aqui. Aqui nós temos também outras manifestações, como que ela era no início e como que ela é hoje. Então aqui nós temos no início até chegarmos na raquete que nós temos hoje. Que a raquete que nós temos hoje é formada desta maneira aqui. Então colocando a lei para vocês, nós temos a cabeça da raquete, que é a parte encordada, que existe o encordamento, que é onde acontece a rebatida, então a rebatida sempre dá nas cordas. A garganta que fica nesse espaço aqui. Então aqui não existe uma garganta parecida com essa, mas é esse espacinho aqui onde junta a aste com a parte encordada. O cabo, que é este espaço aqui e aonde eu vou segurar. Então dependendo da maneira, eu posso segurar mais atrás, mais à frente. Então cada estilo tem uma manifestação distinta. Então este é o formato da raquete que nós temos hoje, que está colocada nessas imagens aqui para vocês também. Então pode ver as manifestações, os estilos diferentes da raquete. A parte encordada, o cabo e aonde acontece a pegada, a empunhadura da raquete. Então são alguns estilos diferentes de raquete também, dependendo de cada jogador, estilos, manifestações distintas de raquetes para ele jogar, principalmente em questão de alto nível. A peteca, então, a peteca é chamada também de volante ou de beard. Então definindo o que é peteca, pelo dicionário nós temos o quê? A peteca sendo uma pequena bola de pano ou de couro com um chumaço de penas fortemente presas a um cabo, que os jogadores lançam ao ar uns para os outros. No século V a.C., na China, existia um jogo chamado Tijianzi e o objetivo era não deixar o objeto que caísse no chão. Entenda-se que esse objeto era uma peteca. Então existem manifestações também do século V a.C. de um jogo que não deixava o objeto cair no chão. Esse objeto o pessoal entende que era uma peteca. Então aqui é peteca. E dentro do badminton nós temos a peteca que pesa entre 4,74 e 5,5 gramas. Então é um objeto bem leve, que é, neste caso aqui, um dos estilos de peteca utilizada dentro do badminton, que está aqui para vocês. Então em competições oficiais nós temos a peteca feita com penas de ganso. Então são 16 penas utilizadas para fazer esta peteca. Então tem a peteca de pena de ganso, que está aqui na imagem para vocês. Tem a peteca sintética, que é de nylon, que é essa que eu tenho aqui. Então essa peteca que eu tenho aqui é uma peteca de nylon, sintética, utilizada também, pode ser utilizada em competições oficiais, mas quando se trata em Olimpíadas, Campeão Mundial, é utilizada aquela peteca de pena. Também outro estilo de peteca que é utilizado é essa peteca aqui, que é o material Arshuttle, que também é uma outra manifestação, outro estilo de peteca utilizado dentro da modalidade também. Bora para mais uma atividade então. Já falamos sobre os materiais utilizados, mais uma atividade da aula de hoje. Então ela fala o seguinte, aí você precisa dar uma pesquisada lá, ver a situação de velocidade da peteca, você vê como o jogo é bem rápido. Então a pergunta fala o quê? Qual a velocidade máxima que a peteca de badminton pode chegar? Letra A, aproximadamente 100 km por hora? Letra B, 200 km por hora? Letra C, 300 km por hora? Ou letra D, 400 km por hora? Então dá um Google lá, dá uma pesquisadinha lá, ver qual a velocidade que uma peteca de badminton pode pegar. Um tempinho aí, já já voltamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Retornando então pessoal com a correção do exercício, que é a velocidade máxima que a peteca de badminton pode chegar. Resposta correta, letra B, 400 km por hora. Então durante o jogo a peteca pode atingir até 400 km por hora. É uma muita velocidade, então apesar de ser bem leve, ela consegue pegar uma velocidade muito grande. Como que é as competições? Então dentro do badminton existem estilos diferentes de competição. Então nós temos o que? Temos torneios simples feminino e simples masculino. Dupla feminina, dupla masculina e dupla mista. Então existe uma manifestação aqui diferente, que é o que? A dupla mista. Então um homem e uma mulher masculino e feminino jogando juntos. Então esses cinco estilos diferentes de torneio. O masculino e feminino individual, o feminino e masculino duplas e a dupla mista. Então são os quatro estilos de torneios diferentes de badminton que existem em competições. Aqui as quadras onde acontecem a competição do badminton. Então nós temos a quadra para simples e a quadra para duplas. Então o que difere da quadra para simples e para duplas? Somente a largura dela. Temos o mesmo comprimento, que é 13,4 metros. A largura do simples, 5,18. A largura do duplas, 6,10. Então somente a largura é diferente do simples para o duplas. Então está retratado aqui para vocês. E aqui as cores é a maneira que deve ocorrer o saque. Sempre cruzado da linha da cintura para baixo. Então o saque deve ser feito sempre com a peteca abaixo da linha da cintura. Então essa é a maneira de você fazer o saque e ele deve ser cruzado. Aqui novamente a quadra para vocês. Então está retratado aqui. A quadra sempre tem o desenho de duplas e individual juntas. Então não tem diferença. E aqui são todas as arbitragens colocadas. Então são muitos árbitros, como o jogo é bastante rápido, são bastante árbitros envolvidos na modalidade. Então nós temos a presença de 12 árbitros no total que vão estar regulamentando a partida de badminton. Como que funciona a pontuação? Então não é por tempo. Então é como acontece no vôlei. O jogo de badminton não é por tempo e sim por game. Então como que funciona essa divisão? Então as partidas são constituídas de melhor de 3 games. Ou dependendo da competição pode aumentar. Sempre precisa ser em games ímpares. O primeiro lado que atingir 21 pontos será o vencedor do game. Então limitado a 21 pontos. Quem quiser 21 pontos primeiro vence a partida. Caso empate em 20 a 20. 20 a 20 ali precisa o que? Abrir 2 pontos de vantagem. Chegou em 20 a 20, precisa abrir 2 pontos. Fez lá 23 a 21, acabou. Pode ser 26 a 24, então precisa de 2 pontos de vantagem. Chegou em 20 a 20, 2 pontos. Limitado a 29 pontos. Então quando chega a 29 a 29, quem marcar 30 primeiro ganha o jogo. Então é limitado a 30 pontos. Não é igual o vôlei que vai até precisar dos 2 pontos. Então o badminton chegou em 29 a 29, quem marcar o 30º ponto primeiro leva. 21 pontos, 20 a 20, precisa de 2 pontos. Chegou em 29 a 29, quem fizer 30 primeiro leva. Então fica fácil a forma de pontuação dentro do badminton. Bora para mais uma atividade então. Já falamos sobre as pontuações, como que dá o jogo. Mais um exercício, mais uma atividade que fala o seguinte. Descreva como é uma partida do badminton em relação à duração em competições oficiais. Qual que é a duração do badminton em competições oficiais. Um tempinho aí, já já voltamos. Voltando então galera com a correção do exercício. que era descrever como é a duração de uma partida de badminton. Qual que é o tempo de duração dela. Então nós temos o que? Ela é constituída de, melhor, de 3 games. Então sempre precisa ser games ímpares. Porque para que não haja empate. Então 3 games pode ser mais, dependendo da competição. Mas geralmente são 3 games. O primeiro lado que fizer 21 pontos, leva aquele game. Então quem fizer 21 pontos, primeiro leva. Se o véu empate 20 a 20, quem abrir vantagem de 2 pontos. Assim como ocorre no voleibol, assim como vai ocorrer no tênis de mesa. Então é necessário 2 pontos de vantagem. Então 20 a 20, precisa abrir 2 pontos de vantagem. Caso chegue a 29 a 29, quem marcar os 30 pontos primeiro, leva a partida. Então como é constituído o jogo. Bem tranquilo o entendimento da duração da partida. Então games, dentro dos games, pontos. E quem fizer 21 primeiro, leva. E tem a situação de empate. E também a situação de empate 29 a 29. Que limita o jogo a 30 pontos. Então como que funciona dentro do alto rendimento. Então como nós vimos, é uma modalidade presente nas Olimpíadas. É uma modalidade também presente nos jogos escolares. Então você que se interessou, gostou da modalidade. Já vê com o seu professor, conversa com o seu professor. Pode começar a treinar. Para quem esteja participando dos jogos escolares dentro da modalidade de badminton. A modalidade de badminton é presente na fase final dos jogos escolares. Para a categoria B, de 12 a 14 anos. E para a categoria A, de 15 a 17. Então tem essa também a participação do badminton nos jogos escolares. Então dentro do alto rendimento, nos níveis mais altos. O esporte requer uma excelente condição física. Uma habilidade técnica muito grande. Habilidade de percepção e de previsão. Assim como rapidez de reação. Então como nós vimos lá que a peteca pode atingir até 400 km por hora. Então é um jogo muito rápido. A tomada de decisão também precisa ser muito rápida. Então tanto a parte de tomar a decisão, pensar e responder. A velocidade de reação precisa ser muito grande. Então dentro do alto rendimento, o esporte é muito rápido. E você precisa estar muito rápido também para essas tomadas de decisão. Precisa estar com a condição física muito boa. Porque os deslocamentos ocorrem incansavelmente. Hora você tem que estar próximo à rede. Hora você tem que estar no fundo da quadra. Principalmente jogando individual. Não é, aqui colocando mais um parênteses. O badminton não é igual o tênis de mesa dupla, por exemplo. O badminton, se a peteca vem para mim, várias vezes seguidas eu posso estar rebatendo. Então não há essa alternância. Hora um precisa rebater, hora outra. Então sempre no badminton não tem essa. Então quem estiver mais próximo pode rebater. Então geralmente dependendo da tática ali. No duplas, a colocação dos atletas em fundo de quadra, na frente, altera. Mas no individual você tem que tomar conta de todo aquele espaço sozinho. Então por isso que também envolve muita condição física. Bora para mais uma atividade, então. Já falamos sobre as condições físicas no alto rendimento. Mais um exercício para fecharmos a aula de hoje. Exercício objetivo que fala o seguinte. Em uma partida oficial de badminton, quantos árbitros são necessários? Então em competições oficiais, quantos árbitros nós temos no badminton? Letra A. Três árbitros? Letra B. Sete árbitros? Letra C. Doze árbitros? Ou letra D. Quinze árbitros? Então quantos árbitros estão envolvidos em uma partida oficial do badminton? Já já voltamos com a correção. Voltando então galera com a correção do exercício, que era quantos árbitros tem no badminton? Então são doze árbitros. Então na partida oficial do badminton nós temos doze árbitros envolvidos na mediação da partida. A resposta correta é a letra C. O quadro Saiba Mais, vídeos que vão estar aprofundando o conhecimento de vocês sobre a modalidade. Principalmente esse primeiro aqui, aconselho a vocês bastante a assistir, que é uma série de reportagens que fala sobre os esportes presentes nas Olimpíadas. Dentro do quadro Saiba Mais. E as curiosidades aqui também é muito interessante, você está vendo que você vai ver muita coisa que acontece dentro do jogo do badminton. E aqui fechamos a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês e espero encontrá-los nas nossas próximas aulas. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.